um dos mais relevantes para o município. Todo esse trabalho é acompanhado de perto pela TV Câmara São Paulo. Nossa missão é aproximar você das decisões políticas que afetam a sua vida. A estrutura jornalística que inclui o Portal da Câmara e a Web Rádio Câmara divulga e dá transparência às discussões que podem transformar a sua rua, o seu bairro, a sua cidade. E toda essa informação é digitalizada e catalogada em um arquivo que reúne, além da atividade legislativa, as matérias e programas transmitidos pela TV Câmara São Paulo. O que pensa e como trabalha o vereador que você elegeu? Quais projetos estão sendo discutidos e como eles interferem na saúde, na educação, no transporte e na cultura? Como está sendo investido o dinheiro dos seus impostos? As respostas você encontra aqui, 24 horas por dia, 7 dias por semana, no canal Aberto Digital 61.4 e no canal 7 da NET ou ainda no site www.câmara.sp.gov.br TV Câmara São Paulo. A política da cidade passa por aqui. 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 Olá, o Cidade Viva está no ar explorando cada cantinho de São Paulo, te levando para conhecer lugares, pessoas e histórias. Desta vez, nós vamos dar um giro por mercados municipais de várias regiões que atraem um público interessado em comida boa e fresca e um atendimento diferenciado. São Paulo conta com 14 mercados regionais e 17 sacolões. Na Lapa, o mercado foi inaugurado em agosto de 1954. No total, a gente tem 96 box. E aí eles têm vários ramos diferentes, então vão açougue, a parte de frios, de laticínios, cereais, tem muita coisa de festas, de produtos de utilidades domésticas, restaurantes. Agora, com a mudança da demanda, a gente tem visto algumas mudanças de ramo para atender o consumidor, então é bem variado. Os primeiros comerciantes daqui eram imigrantes recém-chegados da Europa, principalmente Itália. A Ângela Piccolotto, que tem um box de frango, é uma das permissionárias mais antigas aqui do mercado municipal da Lapa. Ângela, há quanto tempo que o seu box está aqui? 47 anos. E você tem, então, bastante história para contar, né? Como era isso há 47 anos atrás? Ah, era bem diferente, era um mercado bem regional, bem mais primitivo do que é hoje, né? Era uma coisa, assim, de tradição, da colônia italiana que vinha aqui para comprar os produtos. A maioria dos comerciantes na época eram italianos, né? Como tem muitos hoje ainda. O colorido e a variedade de produtos convidam o freguês a degustar. Os queijos são um bom exemplo de como um único alimento pode ter tantos sabores. A gente tem todo tipo de queijo. Na verdade, o que a gente mais vende aqui, por se tratar, o mercado da Lapa fica num ponto onde tem muito nordestino, né? Então, o queijo que a gente mais vende é o requeijão baiano, que é o queijo manteiga que eles falam, né? O queijo que vende bastante. Além disso, a gente tem toda a linha dos meiacuras, dos minas padrão, queijo de búfala. E tem a linha dos queijos, que são queijos artesanais, e tem a linha dos queijos mais finos, que são, que a gente chama, que são os queijos de ponta, né? Emental, gruie, é. São queijos que normalmente saem mais na época do frio, né? Que o pessoal justamente faz queijo e vinho, faz fondue e tal. Então, quer dizer, são queijos mais sazonais, né? E final de ano também vende bastante para as festas. Que tipo de produtos vocês vendem aqui? Na verdade, a parte de hortifruti, todos, né? Fruta, verduras, legumes. Nossas verduras, boa parte delas vem da região de Mogi, onde nós colhemos um dia antes para trazer aqui bem fresco para os clientes. Esse é o nosso diferencial aqui no mercado. Trabalhamos com bastante uma variedade grande que você pode ver de temperos. Esses temperos são... Vem muitos chefes de cozinha, muitas pessoas que têm restaurantes, que trabalham com uma culinária um pouco mais requintada. Eles vêm aqui, pessoas que buscam também por chás, por... É aquelas coisas mais caseiras que os familiares aprendem de pai para filho. Eles vêm muito buscar aqui os chás e nós temos uma variedade muito grande. Então, aqui, eu estou aqui há 20 anos e eu vejo que essa relação cliente-fornecedor é muito legal porque você acaba com o passar dos anos conhecendo as pessoas pelo nome. Dona Maria, seu José, seu Fernando. Eles vêm sempre buscar mais ou menos as mesmas coisas que eles utilizam dia a dia nas suas casas. Eu venho sempre. Sempre. Assim que eu posso, eu venho. E minha filha também vem todo. Uma vez por semana, duas. Aqui tem tudo o que você precisa do bom e do melhor. E não é caríssimo. O Fernando Teco Filho é o presidente da Associação dos Comerciantes do Mercado da Lapa, que faz a manutenção desse espaço e mantém ele sempre limpo e muito organizado. Fernando, vocês realmente têm um cuidado muito grande aqui. Graças a Deus. O importante para nós é fazer com que os nossos clientes se sintam bem aqui dentro. Com a maior comodidade possível. Vocês fizeram reformas e também fazem controle de pragas? Fazemos controle de pragas. Temos uma empresa que faz o controle semanalmente de pragas. Nós fizemos reformas de todos os banheiros. Fazemos reformas do piso também. Fazemos limpeza. Tudo nós cuidamos. Segurança nós cuidamos de tudo. Que comporta, manutenção das comportas. Nós cuidamos de tudo. Pintura externa nós fizemos. Há pouco tempo atrás nós fizemos uma pintura no telhado. Foi lavado o telhado. E foi feita uma pintura que passou uma tinta antitérmica e refletiva. Que diminuiu em mais de 6 graus a temperatura ambiente. Eu vejo também que tem exaustores. Eu estou, apesar do dia quente, realmente está bem agradável. São 200 que nós colocamos aqui. A família do Reinaldo de Oliveira tem um boxe especializado em feijoada há 50 anos. E o mercado municipal tem 63 anos. É uma história bastante longa, né Reinaldo? Como começou? Tudo foi uma questão de necessidade. O meu pai tinha perdido emprego muito novo, com os filhos ainda pra criar. E aí tinha uma disponibilidade de boxe aqui dentro. Ele veio ver aqui. Ele gostou. Tinha condição de fazer algumas coisinhas. E aí fomos tocando a vidinha. Ele entrou sem saber o que era uma linguiça. Vendia rádio. E fez uma história aqui com a nossa família. Já é a terceira geração que estamos aqui. E aqui a gente é feliz. E o mais engraçado é que também as terceiras gerações vêm aqui e falam assim. Minha mãe me trazia aqui quando eu era pequenininha. E as mães estão velhinhas. Viraram vós. É uma história de família. Isso aqui é um ambiente muito familiar. Bem popular. A gente tem prazer de atender o público. Sempre tem aquela conversinha. Aquela coisa de jogar conversinha fora, tomar um cafezinho, dar uma atenção especial ao público. Eu gosto muito de estar aqui. Sou muito feliz. E sou grato ao mercado. Por tudo que ele me ofereceu na vida. Música Outro local excelente para compras e um happy hour com os amigos é o mercado municipal de Pinheiros. O engenheiro João Pedro de Carvalho Neto. Ele foi inaugurado em 1910. E naquela época era conhecido como o mercado dos caipiras pela grande presença de comerciantes e produtores do interior de São Paulo. Este novo complexo onde nós estamos foi inaugurado em 1971. O antigo foi demolido por causa da construção da Avenida Brigadeiro Faria Lima. Este fica na rua Pedro Cristi, entre o Largo da Batata e também o metrô Faria Lima. Uma curiosidade do mercado de Pinheiros é que vários boxes aqui se distinguem de acordo com biomas brasileiros. Este, por exemplo, que nós estamos, tem produtos do Cerrado e da Caatinga. Eu vou conversar com a comerciante Odete Cunha, que vai trazer mais informações para a gente. Odete, esta ideia veio de vocês? Também, mas quem deu esse espaço para nós foi o Alex Atala. Ele foi em cada prefeitura de cada estado e trouxe os biomas para cá. Isso é importante porque vocês podem trazer um pedacinho do Brasil para o pessoal de São Paulo? Sim, muito importante. Tem muita gente que não conhece muita coisa do Brasil. Principalmente as frutas, os artesanatos, muita gente não conhece. Então é muito importante. E tem muitas frutas, muitos legumes aqui, por exemplo, que é anti-flamatório, como o jatobá, o babassu, o baru, o pequi. Todos esses têm alguma coisa assim de vitamina C, entendeu? Então esse é o motivo maior para a gente. Odete, o curioso é que muitas vezes os estrangeiros vêm para o Brasil e acham o nosso país exótico. Mas existe o Brasil que é exótico até mesmo para nós brasileiros. O que tem aqui que as pessoas muitas vezes falam, ai, nunca ouvi falar nisso? O baru. O baru eles não conhecem, muita gente não conhece. Eu mesma não conheço, é um fruto do Cerrado da Catinha. É uma castanha. É uma castanha e ela é muito rica em zinco, em ferro e abaixo de colesterol. Os outros boxes de biomas trazem produtos dos Pampas, Amazônia e Mata Atlântica. Eles são de comunidades indígenas, quilombolas e da agricultura familiar. A mais conhecida como Júlia tem um dos boxes mais antigos aqui do mercado de Pinheiros. Como foi que a sua família adquiriu? Isso foi em qual época? Meu pai adquiriu um box em 63, quando ele era ainda no mercado, ali na... Onde que é o metrô hoje, Faria Lima? Ali que era o mercado antigamente. Ele adquiriu em 63, oficializou em 64 e desde então a gente está aqui. Aí se mudou para cá em 71 e de 71 estou aqui até hoje. E nessa época que o Largo da Batata ganhou esse nome? Então, o Largo da Batata, ele tem esse nome porque em 1910, 1911, os produtores que tinham batata em Ibiúna, porque lá antigamente tinha muita produção de batata, eles iam descarregar aqui, eles iam vender, comercializar as batatas aqui nesse Largo. E ali começou a comercialização das batatas, por isso que hoje ali se chama o Largo da Batata. Uma atrativa parte do mercado municipal de Pinheiros são os restaurantes. Eles trazem culinárias de outras partes do mundo, como por exemplo, esse restaurante bastante agitado que tem a cozinha brasileira e também boliviana e peruana. Eu vou conversar com o chefe de cozinha que comanda ela, que é o Checho. Checho, o que faz mais sucesso, hein? O que faz mais sucesso é, acho que é a novidade. Não é um prato especificamente, né? É o jeito que eu trabalho, que eu cozinho. Eu como sou imigrante boliviano, eu coloco a minha cultura, mas com um jeito brasileiro, né? Vocês fazem mais ou menos assim? A pessoa escolhe o peixe ou o camarão e aí tem várias opções de molho? Isso é para o ceviche. Eu tenho o ceviche, que eu tenho quatro tipos de leite de tigre, que é o molho do ceviche. Mas também tem os assados, como por exemplo, galeto, costelinha de porco, peixe assado, que vai com diversos acompanhamentos. A pessoa monta. É como se fosse um pefezinho, um prato... é voltado para o almoço, né? A pessoa monta seu prato com meus temperos. É uma formulazinha. O pessoal está gostando bastante. Você acha que a gastronomia também é uma forma de você experimentar, conhecer outra cultura rica? Não também é uma forma, mas é a principal maneira de você experimentar uma cultura. Assim como música, como literatura. Quando você come, você entende um pouco do que a pessoa está pensando, eu acredito. Da cordilheira dos Andes para a Itália. A pizzaria tipicamente napolitana, com selo da verdadeira pizza de Nápoles, também faz sucesso entre o público. Todos os ingredientes são italianos. Até o forno a gás é importado. Com fermentação lenta de 36 horas, a massa é de textura leve e fina, com bordas grossas. A proposta é comer porções individuais com as mãos. O deck externo é a instalação mais recente do mercado. Um espaço para comer, beber e relaxar. Estou gostando bastante. Eu não conhecia. E eu conhecia só o Mercadão, né? Mas eu gostei desse porque ele é um pouquinho menos turístico, mas ele é mais caseiro. Você se sente, sim, como se fosse algo bem mais local. Então, eu ouvi falar do mercado quando eu estava na faculdade, a gente fez um trabalho na região, mas eu nunca tinha visitado. Aí a gente estava com o dia livre e a gente aproveitou para dar uma passadinha. O que você está achando? Aí eu estou achando bem legal, tem bastante opção diferente, é bem diferente do outro Mercadão, a gente está gostando bastante. No próximo bloco a gente vai conhecer os mercados municipais da Zona Leste, da Penha e também de São Miguel Paulista. Fica aí que a gente volta já já. Uma vida melhor depende das suas escolhas. Você pode escolher comer ou se alimentar. Você pode escolher andar pouco ou andar mais e aproveitar o caminho. Você pode escolher colocar muito sal ou sentir o gosto real dos alimentos. Você pode escolher se cuidar depois ou começar agora. Prevenir a hipertensão é uma escolha. Só depende de você. A adequação e reforma das calçadas de todos os municípios brasileiros para fins de acessibilidade são de responsabilidade do poder público. Além disso, qualquer serviço de transporte coletivo terá de ser totalmente acessível. Assim como terminais, estações e pontos de parada. E mais importante, os motoristas e condutores não podem recusar uma pessoa com deficiência física, justificando que o veículo não possui acessibilidade. O brasileiro é forte. Tem samba no pé. Sabe o que quer. O brasileiro tem raça. Tem amor. Tem paixão pela vida. Ele se cuida. O brasileiro, veste a camisa. Previna-se. Exemplos de inclusão vindos de quem faz a diferença por um mundo melhor. Não perca o programa Ação e Cidadania, inédito toda segunda, duas e meia da tarde, com reapresentações durante a semana. Aqui, na TV Câmara São Paulo. De volta com Cidade Viva, mostrando a variedade de produtos e atrativos dos mercados municipais de São Paulo. O mercado municipal da Penha, na Zona Leste, fica localizado bem ao lado do terminal rodoviário. Ele foi inaugurado em 1971 e depois reinaugurado em 1994. Quem vai contar melhor essa história pra gente, com mais detalhes, é um permissionário que está aqui desde 1978, que é o Wilson Serikiaco. Wilson, você chegou aqui em um momento que o mercado não ficava exatamente neste local. Onde que ele ficava? Ficava aqui onde é o estacionamento, aqui em cima. E depois pegou fogo, aí virou o estacionamento e improvisamos aqui embaixo. Mas nós ficamos firmes aí até voltar a inaugurar e estamos aqui até hoje. O fato é que essas instalações que foram reinauguradas em 1994 são bem melhores. Bem melhores, porque aí foi uma exigência minha, eu que pedi pra não pôr nada de madeira. Tanto é que foi tudo feito, os balcões, aqui tudo de alvenaria. É que depois veio mudando, né? Já, mas logo que reinaugurou, era só de alvenaria. Não usava muita madeira aqui. E até as instalações, você pode ver, eu queria tudo exposto, né? Nada embutido pra ficar mais fácil de fazer manutenção, tá? Da rede elétrica e tudo. Aí ficou desse jeito, por isso que tá tudo exposto. Tudo mais fácil de fazer, trocar alguma coisa, né? Eu vou conversar agora com o Ângelo Michel, que é o administrador do mercado municipal da Penha. Ângelo, quais são os destaques desse mercado? Nós temos dois açougues, temos uma peixaria, três hortifruti, temos duas bancas, três bancas de laticínio e outras coisas mais, né? Tem outros produtos. O Adalberto Biasi é permissionário do setor avícola, de mercearia e empório. E ele tem uma proposta interessante de caracterizar o comércio dele como se fosse a São Paulo antiga. Eu tento fazer dos meus box aqui no mercado da Penha, agora que eu estou investindo aqui no empório e mercearia, e quero resgatar um pouco dessa arquitetura de São Paulo do século XIX. A avícola aí ao fundo, que ainda estou terminando a reforma com esses arcos para lembrar a cúpula da Praça da Igreja da Sé. O empório também para lembrar a estação da luz, o relógio ali ao fundo. Enfim, eu acho que nós temos que investir no mercado. Por quê? Porque o cliente está cansado da mesmice, né? Dessas grandes lojas que existem em São Paulo hoje, essas grandes redes de supermercado, que é um atendimento frio, né? Uma coisa gelada. E as pessoas estão voltando para os mercados municipais, porque aqui ele tem aquele calor humano, a gente chama o freguês pelo nome. Isso é muito difícil hoje, né? Com toda essa correria, né? Da modernidade. É isso que eu quero oferecer aos meus clientes aqui do bairro da Penha. Qual é, assim, a origem dos seus produtos? Tem produtos importados aqui do Brasil ou alguns também de perto de São Paulo? Bom, a minha família vem de base agrícola, né? Então, nós temos produção de frango no interior. A minha família toda está metida nisso. E eu vim para São Paulo, moro lá, viajo todo dia, venho para Penha. Inclusive, minha filha também vem me ajudar. E eu trouxe esses produtos do interior para cá. E agora estou entrando no ramo de empórios. Por quê? Eu vejo a necessidade que o mercado da Penha tem nessa questão, né? É porque eu via que muitos clientes saíam daqui para comprar uma massa de tomate ali na frente. Então, nós estamos colocando aqui no empório um pouco de tudo. Quem cuida da organização do mercado da Penha é a Associação dos Permissionários. Eu vou conversar com o presidente, que é o Mauro Fagundes. Presidente, como funciona a associação? A associação é o seguinte, funciona da seguinte forma. A cada dois anos é eleito um presidente, né? Entre os próprios permissionários. E cada dois anos, cada um faz uma gestão. A associação cuida da segurança, da limpeza, a luz. Todas as despesas que envolvem o mercado é a associação que administra. E os permissionários têm com a prefeitura apenas a permissão de uso, que é o imposto que eles pagam por permanecer e trabalhar no equipamento. O Nilton Salles é permissionário na Penha desde 1996 e o comércio dele, que é de embalagens descartáveis, fica ao lado de um movimentado restaurante. E aqui, o público de um estabelecimento beneficia o outro. Isso é muito bom, porque vocês ajudam um ao outro. Sem dúvida, nós estamos aqui, um permissionário relacionado ao outro. O nosso objetivo é que todos os clientes que compareçam ao mercado municipal encontrem todas as suas necessidades com os melhores produtos de qualidades e preços. Porque aqui a variedade é muito grande, tem plantas, tem vinhos. Sim, aqui na parte superior, além do restaurante, artigos de festas e embalagens. Temos a parte de floricultura, a parte de adega, artigos religiosos. Fora os blocos que ficam na parte inferior do mercado. O mercado de São Miguel Paulista é o mais antigo da Zona Leste. O prédio é formado por três blocos, o A, B e o C. E eu estou com um dos mais antigos permissionários, cuja família começou essa história. Vou conversar com ele, é o José Luiz. José, de quando é a fundação desse prédio e como foi que começou a história? Em 1967. E o meu avô foi um dos fundadores. Eu, no caso, sou a terceira geração, mas eu frequento o mercado desde 1974, quando eu tinha 11 anos de idade. Meu avô já me colocava para vender cheiro verde com o avental dele. E desde pequeno eu sempre participei do mercado, desde pequenininho. O Márcio Conde Pereira é um permissionário que está há 39 anos aqui no mercado de São Miguel Paulista e tem muita história para contar, porque a sua família já vem de gerações aqui também. É, eu já sou a segunda geração e meus filhos já estão comigo aqui. Todos os dois têm loja e já começou a vir os netos também. Então, quer dizer, já está na hora do velhinho ir embora, né? E como que o seu pai começou essa história? Ele começou com uma loja de frios no pavilhão B e depois nós fomos crescendo, fomos adquirindo outras coisas aqui e a família foi lastreando. E nos seus boxes você tem algumas dessas raridades, né? O que você tem? Que o pessoal fala para você, nossa, mas eu comia isso quando era criança, você tem? Tenho. Eu tenho muitos doces daquela época antiga, aqueles doces de leite quadradinho, os doces de leite de pote, os queijos mineiros mesmo, aquele artesanal que não se encontra, as bolachas nordestinas, que é uma pessoa mesmo do Nordeste que fabrica, as tapiocas, uma série de infinidades de produtos que é da região e é daquele tempo mesmo que a gente ia na vendinha. O Frederico Loureira é presidente da Associação dos Comerciantes do Mercado de São Miguel Paulista. Fred, são quantos os comerciantes que tem aqui? E qual a movimentação de público? É bem grande? São 40 comerciantes aqui, temos 40 lojas e o público é bem grande. Todos os bairros em volta do mercado aqui de São Miguel, não só São Miguel Paulista, como os bairros adjacentes também frequentam o nosso mercado. Além do pessoal fazer compra, tem aquela coisa de vir aqui também para passar um tempo? Tem, tem. A gente tem aí uma atração turística no bairro que é o aquário aqui dentro, que as pessoas vêm tirar foto, as crianças vêm ver os peixes, então acaba sendo um ponto de referência aqui dentro de São Miguel Paulista. A gente está bem no miolo, bem no centro de São Miguel, então o mercado municipal aqui é referência. A gente achou um box super interessante, que vem de vinis e também livros usados, mas em bom estado. É o sebo do Magrão, que é famoso aqui em São Miguel Paulista. Magrão, quanto tempo que você está vendendo livros e vinis aqui? Dentro do mercado municipal, 10 anos já. Em São Miguel Paulista, que eu comecei como ambulante há mais de 30 anos. É muito interessante esse comércio, né? Porque você tem livros de todo tipo, quadrinhos. Sim, a gente tem romances, romances espíritas, quadrinhos, vinis, CDs, DVDs, tudo o título de material vintage para colecionadores. A gente procura agradar todas as classes. A gente acha que não tem mais vitrola, mas tem bastante vitrola. O pessoal gosta? Sim, sim, sim. Está voltando, o pessoal está procurando muito vinis, vitrolas antigas, né? Porque as atuais não tem o chiadinho antigo, o pessoal gostava do frita-ovo, do bolachão, né? É frita-ovo, exatamente, né? E o que o pessoal está procurando mais para ler agora? Olha, esses livros, né, que estão sendo séries de televisão, livros de modinha, youtubers, né? Esse tipo de coisa, assim, que a molecada gosta muito de ler. Na realidade, dizem que o brasileiro não lê. Mas atualmente, a juventude tem procurado muita coisa para ler. Magrão, e qual é a grande vantagem de comprar num sebo? Olha, a gente tem livros em ótimos estados de conservação que saem pela metade do preço do livro novo, né? E temos também alguns livros que se tornam mais caros por ser raridades, né? Que você não acha, estão esgotados, né? São coisas que não são reeditadas atualmente, então é um pouquinho mais caro. Mas a gente sempre procura dar um desconto para o cliente. Eu achei interessante que você tem os quadrinhos antigos aí, porque hoje em dia a gente tem ainda reedições e quadrinhos que mudaram um pouquinho. A Mônica cresceu, Cebolinha também, ficou todo mundo já adulto, né? Mas você já tem da fase antiga. Tem, tem. A gente tem muita coisa das editoras antigas, né? A Rio Gráfica, Eibau, né? Inclusive da Editora Abril, que começou a publicar muitos quadrinhos também em formatinho pequeno, porque o Brasil é o único país que chegou a publicar quadrinhos em tamanho pequeno, né? Os outros países, tudo em formato americano. Só o nosso que tem essas coleções mais raras, né? Tamanho pequeno. O Cidade Viva vai ficando por aqui, mas a gente volta com outros passeios e, é claro, sempre contando com a sua sugestão. Escreva um e-mail pra gente, para tv, arroba-câmara.sp.gov.br Um forte abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Fique por dentro das principais discussões que movimentam o Legislativo paulistano durante a semana. Não perca o Câmara em Pauta, toda sexta, sete e meia da noite, aqui na TV Câmara São Paulo. Música 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 Olá, taxas de juros, superávit primário, inflação, todos esses termos, nem sempre muito claros para a maioria da população, mesmo assim fazem parte do imaginário de que é a economia que decide os rumos do país, se confundindo com a própria política. Tanto que, quando se fala sobre a profissão de economista no Brasil, vem logo a cabeça da gente a figura de profissionais em altos escalões governamentais, tentando solucionar crises ou comandar planos de estabilidade para acertar os rumos do país. Mas a ciência econômica é muito mais que isso, tem metodologias próprias e aplicações muito mais abrangentes que a atuação no mercado de capitais ou na administração de recursos e empresas. É útil na análise e na gestão dos mais variados tipos de organizações humanas. Para definir até que ponto a ciência econômica pode ser vista como atividade científica ou considerada mecanismo de uso político, tratamos de buscar a ajuda dos especialistas para debater o papel dos economistas e da economia na sociedade atual. Vamos apresentá-los, então. O Aloysio Araújo, formado em Economia, mestre em Matemática pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, o IMPA, e PHD em Estatística pela Universidade da Califórnia. É vice-diretor do Programa de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas. Foi consultor do Banco Central e do Ministério da Fazenda e integra várias academias internacionais de ciências e publica artigos importantes em revistas internacionais de economia. A economista Ceci Juruá, mestre em Planejamento e Desenvolvimento, já foi professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e na Universidade Católica do Brasil, lá em Brasília. E extremamente atuante nos órgãos representativos dos economistas, chegou, inclusive, a participar da Fundação do Instituto de Economistas aqui do Rio, participa atualmente do Laboratório de Políticas Públicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Luiz Carlos Prado, graduado em Direito e Economia, com mestrado na UFRJ e PHD em Economia pela Universidade de Londres, é ex-presidente do Conselho Federal de Economia, professor no Instituto de Economia da UFRJ e diretor-presidente do Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento. Bem, vamos começar pelo início. Luiz, a gente pode dizer, economia é ciência? Eu acho que sim. Eu acho que cada vez a gente deve ser mais. Nós temos que ter certa humildade, nós estamos no meio de uma crise econômica importante, significa que nós não resolvemos todos os nossos problemas, talvez seja impossível resolver totalmente, mas nós fizemos muitos avanços importantes. Por exemplo, o Ricardo falou um modelo abstrato, de um equilíbrio geral simples, digamos assim, mostrando a vantagem comparativa entre os países, para especializações, e isso daí tem sido um importante norteador do crescimento econômico atual, onde a China abriu economia, a Índia, etc. Há outras metodologias que têm sido utilizadas, mais matemática, mais sofisticada, em equilíbrio geral, finanças, coisas empíricas que tiveram um impacto importante, por exemplo, a gente entender o que é, como se corrige a distribuição de renda através da educação e a teoria do capital humano, por exemplo. E tem outras teorias que têm sido, outras metodologias que são utilizadas atualmente quanto experimentos econômicos, para saber como se faz certos leilões melhores em certas situações, tem sido utilizado como se faz uma regulação econômica melhor, um entendimento do que é a informação assimétrica, que era uma coisa que os economistas do século XIX até metade do século XX não entendiam o que era, uma coisa de segunda metade do século XX. É que algumas situações, alguma parte, têm uma certa informação e a outra não. Isso pode ser utilizado de forma estratégica, em benefício próprio, da parte que possui essa informação. Isso é importante, por exemplo, para saber por que o planejamento econômico na União Soviética falhou, como o Joe Stiglitz mencionou. Então, na prática, ela tem uma aplicação, quer dizer, o fato de ela estar na vida, diferencia um pouco, aí eu vou pedir auxílio de acesso a serviço, do que se a gente concebe como ciência, aquela visão científica, vai para o laboratório, bota ali, a coisa tem que dar exato e o método científico seria sempre comprovado. Na economia é complicado, né? É, é muito diferente, porque a economia é uma ciência social. Então, o laboratório do economista é a própria sociedade. É o que muitos não querem aceitar. Quer dizer, eu digo que a economia, sem o conhecimento da história, daquela sociedade, daquele país, daquele grupo, é um conhecimento sempre incompleto. Por quê? Porque ela, como ciência, ela estuda a produção e a distribuição de riquezas. Quer dizer, essa é um conceito, uma definição que serve um pouco a todos os campos ideológicos da economia, mas, sendo social, ela também admite vários pontos de vista, várias ideologias, várias correntes de opinião. Quer dizer, o que nós, em princípio, defendemos, entende, digamos, esse grupo mais militante, é que a economia é muito diversificada. Eu tenho de um lado o Ricardo, mas do outro eu tenho o Marx também. Marx é tão economista quanto o Ricardo. E eu diria até que ele fez uma análise da economia capitalista muito melhor do que o Ricardo. Bem, aí já que vem um outro problema, que eu vou pedir auxílio do Liscardo. Já que você está lá dirigindo um centro, Celso Furtado. O Celso Furtado, que se saiba, nem graduado originalmente em economia, foi. Ele era advogado e aí se especializou ou fez mestrado. Como é que a gente pode considerar isso? Vamos pegar um pouquinho a história da formação do curso de economia, quando nós comparamos em diversos lugares do mundo. Originalmente, a economia vai surgir na Inglaterra como da filosofia moral. Adam Smith era um filósofo moral, era um jurista e era um filósofo moral. A tradição era de outros cientistas políticos que eram conselheiros do rei. Qual é a boa política econômica? O que o príncipe deve fazer, em última instância, para aumentar a produção de riqueza, para alcançar objetivos da sociedade em termos de distribuição e outras coisas do gênero? No caso do Brasil, a história de economia é um pouco diferente. Ela vai surgir dos cursos de comércio. Curiosamente, os cursos mais antigos que tinham alguma coisa a ver com a economia no Brasil foram a Fundação Alves Penteadas em São Paulo e a Cano Mendes, aqui no Rio de Janeiro. Os cursos tradicionais de economia da USP e o FRJ... Nós estamos falando em que época isso... Isso, final do século XIX, você vai ter curso de comércio, início do século XX, que mais tarde, depois da segunda... E começa a surgir alguma coisa do gênero. Agora, o curso, provavelmente, de economia no modelo europeu, que vai se desenvolver nos Estados Unidos também, vão surgir lá pela década de 20, em São Paulo e no Rio de Janeiro, na USP, o que mais tarde vai ser USP e o que mais tarde vai ser primeiro a Universidade do Brasil, depois o FRJ... O ERJ também, se me permite um pouco. Exato. Eu tivemos nos convidados dizendo que era o primeiro curso de economia no Brasil, mas... É o primeiro curso de economia no Brasil, mas... É o primeiro curso de economia no Brasil. É. Eu fiz isso, dei uma palestra. É. Aí tem uma discussão, porque como não tinha exatamente coisa formal, é possível... Pegando exatamente no caso desses cursos, como eram no passado, Alves Penteadas, Cano Mendes, enfim, você tinha contabilidade, tinha várias coisas um pouco misturadas. O curso de economia no Brasil... A gente poderia dizer que esses cursos, professor Luiz Carlos, eles já buscavam metodologia para se tornar uma capacidade, vamos dizer, analítica específica? Não tinham o mesmo papel que tinham na sua origem no caso europeu. Por isso que eu estou chamando um pouco a atenção. Eles eram cursos mais práticos. Tanto durante um bom período de tempo no Brasil, houve uma certa confusão entre administração e economia, que são coisas muito diferentes. Celso Furtado, e como vários outros, Godin, não eram economistas de formação na graduação, porque na época não havia grande divulgação, grande surgimento de cursos, mas foram pessoas que atuaram discutindo os temas específicos da ciência econômica. Já com a abordagem de tornar a ciência. É. Como cientistas econômicos, de última instância. Economia é uma ciência social aplicada, é uma ciência social, compartilha métodos com outras ciências sociais e compartilha métodos científicos com todas as outras ciências também. Tem uma coisa interessante aqui, é o seguinte, porque tem essa tradição do Celso Furtado, que vem do direito também, que é muito importante. O próprio Simons, da fundação, também era engenheiro, não era isso? É, exatamente isso que eu ia fazer, tem um contraponto, porque também tem o grupo, que lá em São Paulo, associado à USP também, que estava mais vindo de engenharia. E aqui no Rio, principalmente, que já é do Rebouças, ligado a Dom Pedro, que foram estudar engenharia nos Estados Unidos, que aprendiam um pouco de economia nas escolas de engenharia francesas, que trouxeram para o Brasil, de onde vem o Godin, o Simonsen, e muitos outros, quer dizer, ela vem de outras ciências, mas vem com metodologias diferentes também, algumas mais históricas, outras mais analíticas, já que o que já existia no interior. Mas se configurando, quer dizer, e nessa configuração? Olha, o primeiro livro de economia é o livro do Viscônio de Cairu, lá nas duas primeiras décadas do século XIX, eu não sei se é 1815, 1820. E se nós analisarmos, quer dizer, o Estado no século XIX, nós temos ali muito bons economistas. Eles poderiam não ter o título, porque não existia o título de economista, e eu falo no Manuel Alves Branco, o nosso segundo Visconde de Caravelas, que fez as primeiras tarifas protecionistas em 1844, quando o Brasil rompe aquele tratado de comércio e navegação com a Inglaterra, e readquire, então, o direito de escolher o sistema tributário que ele considera o mais adequado à economia, o Alves Branco, você lê os relatórios, ele é um economista. Ele considera as outras economias mundiais, a economia brasileira, qual será a repercussão das novas tarifas que ele propõe, e que não foi pouco, não. Ele passou de 15% para 60% às tarifas de importação. E com objetivos claramente, explicitamente, protecionistas, estão lá nos relatórios. E quando entra nessa visão protecionista, já começa a misturar com a questão aplicada na política. Mas, para a gente poder encerrar esse bloco, eu queria só dimensionar, não sei se o professor Luiz Carlos ou mesmo o professor Luiz tem essa dimensão. Sabe-se, hoje em dia, mais ou menos, quantos profissionais formados em economia nós temos no país, aproximadamente? Se tem essa noção, ou é difícil? Hoje eu não sei te dizer quantos tem. Agora, é importante chamar a atenção que a economia, a formação do economista é uma formação muito exigente. Você tem que ter uma boa base matemática, uma boa base história, uma boa formação científica. Então, não há um grande número de formados em economia como em outras áreas. A própria demanda de economistas são para áreas específicas. É para governo, grandes empresas, organismos internacionais. Então, nesse sentido, ele é essencialmente uma formação de ciência. De ciência aplicada, mas de ciência. Não é uma formação apenas profissional. É, no caso, apenas aqueles que vão se dedicar ao ensino, etc., que acaba sendo uma visão diferente. Mas, na prática, ele é um formulador, no caso. É um formulador de políticas. Formulador de políticas. Bem, e aí é o que a gente vai tratar no próximo bloco. Então, logo depois do intervalo, que vai ser rapidinho, nós vamos começar a discutir como é que é isso, de conseguir a ciência, ao mesmo tempo, ser aplicada ou ser presente na sociedade, principalmente na sociedade brasileira. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A vida é muito parecida com um jogo. Nos dois mundos existem fases fáceis e difíceis. Chegou a fase de se proteger tomando a vacina contra a meningite C e o HPV. Elas já estão disponíveis para adolescentes de 12 e 13 anos de idade gratuitamente nas unidades de saúde. As meninas de 9 a 14 anos também devem ser vacinadas contra o HPV. Procure uma unidade de saúde e vacine-se. Não se esqueça de levar a caderneta de vacinação. Ministério da Saúde, Governo Federal. Um bate-papo com quem movimenta o cenário político e social da cidade. Dia 14, Humberto Dantas recebe Roberto Lamari, presidente da Associação Paulista de Escolas do Legislativo. Não perca Causando em São Paulo. Voltamos com o nosso Tome Ciência. Hoje nós estamos discutindo a importância da economia enquanto ciência, a sua aplicabilidade na vida brasileira, com a presença do professor Luiz Araújo, que é lá da Fundação Getúlio Vargas, do Instituto de Matemática Pura Aplicada, a C.C. Joruá, do Laboratório de Políticas Públicas da UES, e o professor Luiz Carlos Prado, lá do Instituto de Economia da UFRJ. Bem, nós terminamos o bloco aqui, definindo bem o que era a economia, o início das formações, e vamos, então, agora entrar um pouco na aplicação disso. Eu vou citar um exemplo agora de 2011, Luiz, em que o governo, então, Obama, teve que fazer uma discussão enorme entre democratas e republicanos para ver como é que o superávit lá, a dívida, ou seja, até que ponto, quem manda em quem? Se a ciência poderia ter um planejamento comum, por que ela, às vezes, está tão agarrada, por exemplo, a uma disputa política, essa condução? Como explicar esse momento, por exemplo? Olha, os economistas têm avançado muito, eu sou entusiasta disso, olha os tipos de modelos que eles utilizam, mesmo nesses debates, que para o grande público parecem Fla-Flu, na realidade tem modelos por trás do acelerador, de que tipo de gasto público vai influenciar a economia, o tipo de, o modelo do Banco Central, que utilizam métodos de macroeconometria muito sofisticados para saber até que ponto se pode diminuir os juros, para estimular a economia em uma situação como essa. nós tivemos uma situação atual totalmente distinta da década de 30, que aumentou os juros, aqui os juros foram levados para zero e mais ainda. Na década de 30, estou falando de 1930. É, na outra crise. Agora, a reação em termos de taxa de juros imediatamente se levou para zero, tem mesmo a política não convencional, onde o governo compra títulos para diminuir mais ainda, porque não pode ter juros negativos, digamos assim. Agora, tem certas coisas que ficam mais, tem outras áreas que ficam mais difíceis, você ter uma precisão do tipo de gasto público para estimular a economia, porque se você gasta muito agora, você vai colocar em risco a credibilidade fiscal do próprio, do tipo de pagamento de volta desses, mesmo que os Estados Unidos tenha moeda internacional, ele pode provocar inflação, caso tenha que emitir para pagar. E, por outro lado, você quer estimular a economia. Então, tem um debate aí, que é um debate, até onde vão os modelos para te dar precisamente, então, o economista não tem esse tipo de informação, mas isso não significa que é tudo uma questão ideológica. Para o especialista, é muito menos ideológico do que... Sim, mas para quem está de fora, está vendo bem, os republicanos, no caso, foram mais conservadores na crise de 2011 porque queriam cortar despesas. O outro queria aplicar mais. Então, existe uma vontade política atrás da definição do que seja... Os representantes, os republicanos, estão mais preocupados com a estabilidade... Quer dizer, para não entrar no problema de dívida, como a Europa tem agora. Eles são mais conservadores, eles veem mais e veem menos os benefícios dos gastos públicos com relação à economia. Os democratas têm uma agenda social mais intensa e veem com mais... Um lado mais positivo, os próprios gastos do governo e o estímulo que isso pode causar. E talvez, assim, não, no taxa de juros internacionais de longo prazo não está subindo, então a gente pode gastar mais aqui. Então, tem uma divergência dos modelos, mas... E é bom até que seja assim. Embora os mecanismos de verificação, de aferição, são mecanismos comuns, no caso. É, tem políticos, são puramente políticos. De um lado, do outro, tem puramente políticos. Mas tem modelos que estão sendo utilizados. No meio da crise, estava ali o Larry Sama com um modelo de macroeconomia para saber qual é o efeito do acelerador econômico. Tem um lado científico que não vem a público, mas que permeia muito o office do budget dos Estados Unidos, o Congresso americano, tem centenas de PhDs, o Banco Central americano tem. Então, tem um outro lado científico que não aparece na história. Normalmente fica enterrado pela discussão. Bem, o professor Luiz Carlos tinha pedido para falar também sobre esse aspecto. É só para fazer uma comparação. Na década de 30, a partir de 1929, a natureza do conhecimento econômico era muito diferente agora. A visão que se tinha na década de 30 é que os mercados eram absolutamente autorregulados. Então, no caso, qualquer intervenção do Estado, na melhor das hipóteses, seria inócua e muito provavelmente negativa. A experiência na década de 30 mostrou que a intervenção do Estado é capaz de trazer determinados efeitos de recuperação da economia desde que ele seja feito usando determinados critérios. Essa experiência foi razoavelmente bem sucedida, com algumas dificuldades, nos anos 30, e ela vai influenciar muito a política econômica no pós-guerra. Então, quando nós pegamos a crise de 2008, ela já é feita com a experiência da grande depressão nos anos 30, onde a natureza do debate mudou. Toda a macroeconomia do pós-guerra foram diferentes interpretações sobre a natureza daquilo que ocorreu em 30. Há diferentes políticas porque há diferentes interpretações possíveis para os mesmos fatos. Mas a gente poderia dizer, nessa sua linha, de que o caráter científico dos estudos permite com que surjam novas soluções e novas para contribuir. Permite. Agora, vamos só colocar os limites do próprio conhecimento. Vamos pegar no caso da biologia. Biologia, ninguém tem dúvida que é a ciência. Você tem todo um método a partir de abordagens revolucionárias, etc. Nós somos capazes de explicar porque uma determinada espécie surgiu no passado. Mas é muito difícil você prever quais são as espécies que vão surgir no futuro, embora você saiba as leis de criação de uma nova espécie. A economia, também, quando você trabalha com o passado, você tem várias interpretações possíveis para os diversos fenômenos. Você não tem uma maneira final de demonstrar que você tem. Você pode fazê-lo de maneira analítica, através de métodos quantitativos. Você pode fazer de maneira literária. Você pode ter várias abordagens para tratar de um mesmo tipo de assunto. Mas, como você se colocou, em última instância, o único laboratório que nós temos é a história. E não é possível você repetir o fenômeno histórico como você repete no laboratório. Exatamente igual. Então, por exemplo, quando o Galileu Galilei queria questionar a física anterior, a física de Aristóteles, ele podia subir na torre de Pisa, soltar uma bala de canhão, uma bala de madeira, e mostrar que as duas caíam ao mesmo tempo, logo, podiam falsear o sistema anterior. Eu não tenho como repetir a década de 30 com outro tipo de abordagem para saber se aquela política que foi feita era mais eficiente ou outra. Então, você tem, por exemplo, uma interpretação muito interessante do Milton Friedman e outra keynesiana, as duas perfeitamente razoáveis sobre a crise dos anos 30. Antes de... E não tem uma solução final sobre essa questão. Antes de processar, ainda que eu vou já lá, o Aloysio ainda está querendo questionar um pouco de coisas que você colocou. O tema é bom. Eu concordo que o Prado falou que tem certas experiências, por exemplo, de técnicas, e não dá para ficar repetindo. Agora, economia não é só isso. Economia é microeconomia também. E é onde você pode. Tem experiência de laboratório. Tem, tem. Tem avanços fabulosos. Que você vê assim, o que um tipo de leilão pode provocar. Aqui é um sistema muito importante, por exemplo, o leilão que foi feito na Inglaterra, que o Blair fez de telefonia. Quando você arrecadou, você desenhou um leilão de uma certa forma. Você tem regulação, você tem regulação por incentivos, você tem dados, você tem experimentos mesmo feitos dentro do laboratório atualmente. Tem outros que são métodos. A metodologia tem variado muito. Tem metodologia empírica. Talvez a gente não possa ver esta política mais ampla com esse sentido. Essa crise econômica macro, geral, que obviamente não dá para ficar repetindo no laboratório. Agora, tem outras dimensões de economia extremamente importantes, que surgiram mais associadas à microeconomia, que são fabulosas e que são muito relevantes do ponto de vista do locativo. Por exemplo, capital humano, o que a gente deve investir? Se é a educação infantil, mais a educação posterior. Quais são as taxas de retorno? O senhor Heckman, o prêmio Nobel de economia. Isso faz parte também da economia. Isso é parte da economia também. Então, é uma coisa da economia muito mais ampla. Quando a gente fala em fazer educação para jovens, faz sentido. Faz sentido. Olha só. Deixa eu passar agora um pouquinho para a professora. O problema da economia e dos economistas é que nós somos muito ambiciosos. Nós queremos explicar tudo. E, às vezes, a própria sociedade exige dos economistas que ele dê uma opinião em tudo, porque, afinal de contas, o aspecto econômico é sempre muito relevante. Mas os relatos são muito distintos. Por exemplo, sobre 1930. Existe um fato político que os economistas consideram pouco e que eu acho que foi muito importante para as receitas keynesianas que vieram a surgir nos anos 1930. Foi a Revolução Soviética. Robsbawm, nosso grande historiador Eric Robsbawm, ele conta que, nos anos 1930, à medida que o desemprego aumentava, as populações saíam às ruas nos Estados Unidos fazendo greve, protestando e dizendo que, afinal de contas, o socialismo é melhor, porque o socialismo garante emprego para todos. E foi essa pressão das massas e a mensagem de esperança que a Revolução Soviética tinha despertado entre os operários que acelerou e deu um grande impulso às mudanças que, na verdade, puseram fim àquele liberalismo do século XIX. E eu diria também que, hoje, o grande problema que nós temos, sobretudo na periferia, é não termos a União Soviética. não temos mais o modelo socialismo, não temos mais um outro paradigma que possa ser cotejado com o capitalismo. Não em contraposição, mas nós temos variantes muito grandes. Nós temos modelos, todos tendo como centro a organização social capitalista. Mas, inclusive, os outros modelos são recentes. Quer dizer, a China brasileira conhece muito pouco sobre a realidade da China. Mesmo que estudam... E a China tem uma estrutura dita socialista, mas que sequer mercado. Exatamente. Ela é uma economia de mercado, mas ela tem um único partido, que é o Partido Comunista, que é absolutamente democrático. Só que não é a mesma democracia. Para os militantes do passado, como é que faz sentido? Um partido comunista com uma economia que quer usar conceitos... Mas é a novidade do nosso tempo. Deixa eu só aquele divisão um pouquinho. Olha, crise é uma coisa perigosa. Que crise pode colocar isso que se levantou nos anos 30, mas nos anos 30 também levou ao fascismo na Alemanha. Então, o problema de crise é que, de alguma maneira, as pessoas ficam buscando alternativa, sejam elas viáveis ou não, e algumas perigosas. Então, eu tenho um pouco... O que nós estamos discutindo no campo da economia é o seguinte. Existem instrumentos que possam trazer o debate da economia para mudar ao longo do tempo. Nós aprendemos com a história, nós somos capazes de ter instrumentos melhores? Sim, nós temos. A própria natureza do debate muda. Agora, diferente das ciências da natureza, você não vai ter um único paradigma da economia. Você pode ter vários paradigmas, são igualmente legítimos e têm instrumentos científicos para lidar com a realidade. Mas não tem uma maneira final de resolver esse problema. Antes do intervalo, uma última observação do professor Aluísio. Já, já vamos... Eu acho que é interessante isso. Porque quando nós estamos nessas situações econômicas que são muito relevantes, que você não tem capacidade de fazer experiência, então você tem interpretações distintas. Eu acho até interessante que existe... Tem um artigo muito interessante de um economista que hoje ganha um prêmio enorme. Ele diz assim, o economista como advogado, o que eu acho muito interessante. O que faz um advogado? O advogado de defesa tenta defender o máximo. E o promotor está tentando provocar todas as evidências possíveis. Então é interessante até que a economia... A gente tem assim, uma onde funciona a economia de mercado máximo, e o outro vendo os defeitos. Agora, a gente tem que ter... A gente aprende com o tempo, porque certas coisas, certos modelos, certas supervisões, são... Esse embate que o público que está de fora está achando que tem um furo de contínuo, está havendo aprendizado econômico, está havendo... Quer dizer, a ciência está se apropriando... Embora essa metodologia de ver como advogado é útil também, porque... Bem, deixa eu aproveitar o pessoal, Luiz, para chamar o intervalo exatamente com esse sentido. Se tem um advogado de acusação, de defesa, certamente me parece que sobra o júri para a gente. Vamos ver. Depois do próximo bloco, a gente entender melhor como é que o povo pode ser júri dessas questões econômicas. Um instantinho só que a gente volta já, já. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura, não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. Você sabia que é ilegal as escolas particulares cobrarem uma mensalidade diferente dos alunos com deficiência por causa de sua condição? Conforme a Lei Brasileira de Inclusão, escolas que se recusarem a aceitar estes alunos ou cobrarem uma taxa extra na hora da matrícula também podem ser punidas. As instituições são ainda obrigadas a disponibilizar conteúdos sobre práticas de educação inclusiva e deficiência nos cursos de ensino superior. E aí, galera? Se liga nessa dica. Se você é estudante de comunicação ou se formou recentemente e tem algum documentário produzido durante o curso, envia o link para a gente no e-mail. tv.camara.sp.gov.br E o documentário vai passar por uma análise. E se for aprovado, a gente entra em contato. Boa sorte para todo mundo. Que desculpe. Ah, não esqueça de curtir nossa página do Face, facebook.com.br Espaço Universitário SP. Voltamos com o nosso Toma Ciência. Estamos hoje discutindo a economia como ciência e a sua aplicabilidade. E nós terminamos o bloco anterior aqui com a presença do professor Aluísio Araújo, lá da Fundação Getúlio Vargas e do Instituto de Matemática Pura Aplicada, com a Cíceres Joroá, do Laboratório de Políticas Públicas e com o Luiz Carlos Prado, lá do Instituto de Economia da UFRJ. Nós terminamos o bloco. Eu estava brincando um pouco que entre a afirmação do professor Aluísio, de que tendências para cá, tendências para lá, sobrava o julgamento à população. Então, eu queria trazer um pouco dessas coisas que a gente está acostumado a ouvir para entender melhor das economistas. Por exemplo, a velha questão, até um presidente da República, o falecido, do Zé de Alencar, defende, tem que reduzir juros. Não, mas se reduzir juros, aumenta a inflação. Essa gangorra, esse comando, isso realmente é correto, faz parte ou é decisão da política? Quem começaria a me responder isso? Vamos lá? Eu posso fazer algumas colocações. Olha, existem alguns princípios gerais que norteiam todas as correntes econômicas. Em última instância, se os recursos fossem finitos, não haveria um problema econômico. Há recursos finitos e a sociedade tem que escolher em que ela aplica. Agora, essa escolha não é uma questão estritamente econômica, é uma questão política. A própria carga tributária. Você tem a Suécia, por exemplo, tem uma carga tributária elevada e os Estados Unidos uma carga tributária baixa. Não compete aos economistas dizer se a carga tributária sueca é alta ou a carga norte-americana é baixa. É um problema de escolha da sociedade. Agora, se eu quero ter uma sociedade social-democrata com a Suécia, eu vou precisar ter uma carga tributária alta. Uma sociedade liberal com a americana pode ter uma carga tributária baixa. O que não é possível é você querer serviços de uma social-democracia com uma carga tributária modelo americana, isso é incompatível. Então, essas discussões têm que ficar explícitas para a sociedade. Então, se a sociedade demanda, eu quero um determinado tipo de aposentadoria, eu vou ter que financiar isso de alguma maneira. agora, dado isso, você pode ter diferentes interpretações entre diferentes correntes econômicas, qual que seria mais compatível com a estrutura de destruição da sociedade, seria mais compatível com uma economia que cresce mais ou cresce menos, os problemas inerentes a esse setor. Ou seja, faz sentido essa discussão que inflação e taxa de juros são gangorras para se cuidar. esse é um exercício econômico? nós temos algumas restrições. Qualquer política que escolha ter uma inflação elevada hoje no Brasil não vai ter mais respaldo na sociedade se não ganha mais eleições. A sociedade, em última instância, julga escolhendo os seus dirigentes, escolhendo, votando um e outro. E você vai pegar do conjunto dos economistas, eles vão oferecer soluções diferentes. Muitas vezes, os diversos partidos vão escolher entre essas soluções diferentes aquelas que lhe parecem compatíveis com a visão de um mundo que eles têm. Então, você tem um choque em torno disso. Professor Aluísio, você está pedindo aqui a palavra sobre a sua... Eu acho que eu concordo com o que o público julga, que você tinha falado disso também, mas eu acho que tem uma outra componente que eu acredito muito na competição científica. Você não pode ter escolas que apresentem situações irrealistas. tem que dizer as escolas de economia, embora sejam diferentes, elas tenham uma viés um pouco diferente, mas tem a competição científica entre elas. Como elas chegam àquelas conclusões? E por aí você tem então as revistas científicas, você tem os debates, os prêmios. Então, você espreme um pouco, entende? Quer dizer, o leque não é tão amplo, ele passa a ser mais... Ou seja, algumas concordâncias vão surgindo. Vão surgindo. quer dizer, sempre tem divergências, mas não há divergência total, alguém... Como o Paulo falou, eventualmente o político quer um economista que diga qualquer coisa para ele. Você sempre vai ter um cara ofertando aquele tipo de... Mas dentro dos economistas, você tiver uma competição científica, um fórum de competição científica boa, um economista que diga qualquer coisa não vai ter credibilidade. Então, vão existir resíduos de divergências, mas esses não são tão amplos assim como... E mais ainda, compete aos economistas apontar para a sociedade os problemas dos políticos também. Por exemplo, alguns economistas estudaram que sempre tinham um ciclo monetário. Antes das eleições, a moeda aumentava muito, a economia se expandia e depois, no começo do mandato seguinte, você tinha uma situação fiscal ruim e de inflação ruim. Então, o que os economistas fizeram? Eles propuseram, por exemplo, uma lei de responsabilidade fiscal, o jeito que deixa uma dívida grande, é responsável, inclusive, pessoalmente pela... Outro exemplo, a independência do Banco Central. Se tem um presidente do Banco Central que pode ter seus problemas de outros lados, mas tem uma grande vantagem. Se tiver um presidente do Banco Central que, para agradar o político que escolheu ele, expande a economia antes das eleições, ele... ele pode estar sujeito a esse tipo de influência, mas se ele tiver uma independência, ele não depender daquele político naquele momento, ele pode simplesmente não submeter a esse tipo de pressão, porque a reputação dele vai estar em jogo. Então, você termina com essa inconsistência de política humanitária. Eu poderia dizer que, no caso, isso... Dois exemplos de sugestões que diminuem, digamos assim, que protegem um pouco o público da manipulação política. Eu poderia dizer, professora, que, nesse caso, a gente, dos exemplos dados aqui pela professora Luísa, a gente ficou muito marcado por uma história, felizmente, já um pouco mais longínqua de planos. Era plano cruzado, plano real, plano... E os economistas sempre à volta com isso. Quer dizer, essas medidas todas, de certa maneira, modificaram. Agora, e o tal do mercado? Quem é esse tal do mercado? Esse é o problema. Quando se fala em independência do Banco Central, eu realmente sou contra, porque não existe independência. Qualquer medida de política monetária que você tome, e, principalmente, câmbio e juros, você prejudica alguns e beneficia outros. É por isso que um Banco Central não pode ser independente. Quer dizer, qual é a melhor maneira de orientar o comportamento do Banco Central? Acho que a Luísa tocou no assunto. porque a política é submetê-lo à presidência da República. Por quê? Porque a presidência da República é o órgão que melhor exprime as preferências do eleitorado. E se o eleitorado sabe votar, e eu acredito que o brasileiro vota particularmente bem, ele escolhe dentro dos candidatos melhor. Agora, um Banco Central independente significa um Banco Central que procura atender aos banqueiros, aos rentistas, aqueles grupos econômicos que tem, que concentram a liquidez, não é? Como nós dizemos, como nós chamamos os ativos monetários e outros, a liquidez da economia no plano nacional ou internacional. Acho muito difícil isso. Vejam agora, por exemplo, a questão da taxa de juros. Concordo com a Luísa quando ele diz e com o Luís Carlos, nós aprendemos com a história, a economia, mas é preciso conhecer a história. Eu digo que no Brasil as pessoas conhecem, não os economistas, os profissionais em geral, muito mais em certas oportunidades a história da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos do que a história brasileira. Se nós conhecêssemos bem a nossa história, nós saberíamos que no século XIX, que por acaso é o que eu estudo agora, nós tivemos uma taxa de câmbio valorizada e que ficou mais ou menos fixa durante cinco ou seis décadas. Em torno de 27 dinheiros, como se dizia, por mil réis. Qual foi o problema? Muitos problemas, entre os quais a indústria não pôde se desenvolver. O que nós assistimos hoje com uma taxa de juros também valorizada por influência de quê? Por influência dos capitais internacionais. Não é uma decisão dos brasileiros. Não tem nada a ver com o eleitorado brasileiro nem com o empresariado. Quer dizer, uma taxa valorizada ela está acabando com a nossa indústria. Quer dizer, é justo. É justo. A palavra é justiça. nós levarmos 50 anos para montar um sistema industrial diversificado, competente, capaz de produzir inovações, que colocou o país como décima economia do mundo. É justo que meia dúzia de bancos globais, de especuladores, joguem aqui a moeda que eles não sabem onde aplicar e que isto valorize o nosso câmbio e destrua o esforço de 50 anos para a montagem da nossa indústria. Bem, deixa eu citar um exemplo para jogar aqui para a minha outra bancada. Não vou nem dizer da direita porque hoje em dia quem está olhando aí são da esquerda. Então, esse troço já está bem superado, depende do ângulo que a gente vê. Mas eu me disse que existe e é dos Estados Unidos que faz taxas e tal. Faz sentido isso? Uma preocupação desse caráter do global hoje em dia? Vamos relativizar várias coisas. Em primeiro lugar, eu acho que é importante relativizar, nós falamos que a ciência econômica avança e não há dúvida quanto a isso. Existem muitas dessas questões. A questão do protecionismo, ela serve para algumas coisas e não serve para outras. Por exemplo, quando você tem, quando você protege uma empresa que é absolutamente competitiva, que é capaz de produzir a custo mais baixo domesticamente do que estaria em outro local. Apenas porque essa empresa consegue obter um determinado tipo de lobby, você está transferindo recursos da sociedade para esses proprietários. Se você faz isso no decorrer, dentro de uma estrutura de uma política industrial, para alcançar um determinado fim, você está fazendo, em última instância, a partir de uma estratégia de desenvolvimento que vai alcançar um determinado tipo de resultado. A questão não tem resposta simples para isso. Eu não defendo de maneira nenhuma uma proteção ampla, generalizada, porque seria transferir recursos da sociedade. Isso se aplica ao conceito internacional também. Exatamente. Então, o problema é o que você quer para fazer sobre isso. Nós temos hoje um problema de valorização da taxa de câmbio. Todo mundo concorda em torno disso. Como é que nós vamos lidar com isso? Tem várias estratégias possíveis, cada uma delas tem vantagens e desvantagens. Nós vamos ter que lidar com esse tipo de realidade. Os instrumentos, eles podem ser quantificados quanto às consequências. Eu concordo com a Ceci quando ela chega e diz o seguinte, olha, toda política econômica tem consequências. Alguém ganha e alguém perde. Não tem dúvida quanto a isso. Mas também você tem um espaço para a tomada de decisão. Eu acho que conselhos podem funcionar. O Banco Central pode funcionar perfeitamente a partir de determinadas regras. Você pode aumentar inclusive a exposição dos diretores do banco à responsabilidade individual como a Luísa falou. Por exemplo, não imediatamente mas depois de algum tempo publicando as suas posições e eles justificando os seus votos. Eu não sou favorável que você divulgue imediatamente a posição deles mas eu também não sou favorável por exemplo que você tenha uma ata coletiva. Aí eu acho importante a responsabilidade individual de quem faz o voto. No Brasil na prática o Banco Central ele tem autonomia operacional. Eu acho que hoje ninguém defende exatamente interferir no cotidiano do Banco Central. você pode dar você não precisa ter uma autonomia absoluta no sentido de você ter necessariamente um mandato se eles tiverem autonomia operacional para poder trabalhar. O que interessa é qual é a natureza das pessoas que estão ocupando o Banco Central. A diretoria do Banco Central tem que ser pessoas competentes do seu ponto de vista econômico mas refletir as diferentes interpretações sobre... E ter um pouco de... Pouca pressão no caso. Pouca pressão não existe. Quem ocupa esses cargos vai estar sujeito a isso. Faz parte da vida. Quem não quer ter pressão não vai ocupar um cargo sobre isso. O problema não é de ter pressão ou não ele ser capaz de atuar de maneira autônoma para alcançar na defesa daquelas posições Rapidinho. A gente daqui a pouco tem que ir para o intervalo. Vamos lá. Eu acho que é o seguinte o Banco Central como o senhor o Oscar mesmo falou ele tem a responsabilidade de ter inflação baixa porque senão político que elegeu e se elegeu não vai se eleger novamente então tem que ter então tem responsabilidade muito grande. Agora a questão de valorização cambial é um lugar onde os economistas entendem muito pouco sobre o câmbio. A gente fez vários avanços científicos mas a gente entende pouco sobre o câmbio. Agora a gente tem ideia do que está provocando o câmbio. Uma das coisas que nós podíamos ajudar a proteger a indústria nacional é ganhando níveis maiores de eficiências diminuindo o custo do Brasil. Entendo por exemplo a carga tributária no Brasil é muito elevada principalmente algumas o governo tentou fazer alguma coisa. Generação de folha o custo de infraestrutura no Brasil é muito elevado então a gente tem que preservar essa indústria olhando também outros tipos de decisões de possibilidades que fazem com que a gente aumenta a nossa competitividade. deixa eu aproveitar exatamente essa sua dica professor Luiz para chamar o intervalo que vai ser o último bloco e a gente no último bloco normalmente parte para uma visão mais de propostas mais da visão de vocês do que precisa ser feito. O professor Luiz já deu o pontapé inicial a gente continua daqui a pouco no nosso último bloco. Sem que você saiba milhares de crianças e adolescentes são vítimas de abuso e violência crime que geralmente acontece dentro de casa tome uma atitude denunciar o abuso e exploração sexual de menores é muito simples diz que sem uma ligação que pode ser feita sem nenhum custo de qualquer tipo de telefone e sem a necessidade de você se identificar abuso sexual é crime e sem o seu apoio essa realidade não muda diz que sem ideias e iniciativas não governamentais que ajudam a melhorar a vida na cidade dia 15 as ações de prevenção de acidentes com crianças da ung criança segura não perca a sociedade civil aqui na TV Câmara voltamos com o último bloco do nosso programa discutimos hoje a economia enquanto ciências aplicações econômicas com a presença do professor Aloysio Araujo que é da Fundação Getúlio Vargas e do Instituto Matemática Pura e Aplicada com a professora Cecil Juruá do Laboratório de Políticas Públicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e com o professor Luiz Carlos Prado que é lá do Instituto de Economia da UFRJ eu já agradeço a presença de vocês aqui no programa e quero deixar um lembrete para você nós vamos aqui explorá-los devidamente nos fornecendo depois indicações de livros ou sites onde vocês possam saber mais sobre o assunto num nível acessível a vocês é claro eles nos vão dar essas informações e elas estão lá em www.tomiciencia.com.br ali em saber mais vocês ficam tendo a possibilidade de aprofundar o estudo já que aqui a defesa é unânime temos é que estudar e aprofundar sempre os nossos conhecimentos bem vamos para a rodada final propositiva damas primeiro você se em homenagem todos nós concordamos que o Banco Central deva ter autonomia operacional a qualidade de competência é muito difícil de ser julgada porque o economista ou o advogado ou o administrador formado em Chicago ele é muito competente e aquele formado na Universidade de Paris ou de Berlim também é muito competente e eles vão pensar diferente certamente porque são visões distintas de sociedade quer dizer eu venho defendendo que nessas situações complexas como é o caso da economia brasileira o Banco Central particularmente no que concerne as decisões sobre taxa de juros o Conselho de Política Monetária COPOM ele deve ser formado não só por técnicos do Banco Central ele deve ter a participação da sociedade eu defendo que haja ali dois representantes dos empresários e dois representantes dos trabalhadores sempre que trabalhadores e empresários estiverem de acordo o governo não sabe nem opinar sociedade fechou com o senso social o governo obedece sempre que eles divergirem os votos do governo serão majoritários e vão definir qual a decisão que é melhor naquele momento defendo também que taxa de juros o nível de taxa de juros que nós praticamos nesses últimos anos e já foi pior os últimos anos digamos a partir de 2009 elas são muito elevadas comparativamente aos outros países do mundo desenvolvido que é o mundo onde compete quando se fala em competitividade essencialmente é lá naquele mundo desenvolvido e em alguns países do Oriente ora essa taxa de juros ela é absurdamente elevada e ela não é um bom remédio para conter a inflação porque o crédito privado o crédito às famílias o crédito às empresas depende muito mais de taxas bancárias ou de taxas internacionais do que da taxa Selic na verdade a taxa Selic e outro dia o ex-presidente do Banco Central um tempo atrás fez um artigo muito bom onde ele diz a taxa Selic que não é o meio melhor para controlar a inflação na verdade a taxa Selic é decidida nos mercados secundários dos títulos da dívida pública onde os bancos e alguns as unidades econômicas que tem capacidade operacional de juntar uma grande massa de dinheiro onde elas decidem se querem ou não comprar os títulos do governo renovar os títulos de dívida pública e a que preço elas aceitam fazer aquilo é este digamos são os agentes privilegiados e que determinam a taxa Selic quer dizer só para fechar para a gente poder dividir então eu acho que nós teríamos que ter uma taxa esta taxa Selic ela deveria ser de no máximo um ou dois por cento acima dos patamares internacionais ela não pode ficar ao sabor de circunstâncias aleatórias bem vamos então as outras opiniões dos nossos convidados quem quer começar aí alguma preferência eu acho que não tem muita coisa a falar sobre taxa de juros eu acho que é uma coisa um pouco específica pela natureza ou mesmo sobre a economia mais ampla eu acho em última instância eu achei interessante o programa porque ele abriu espaço para se debater a complexidade por um lado dos temas envolvidos tratados para a economia por outro lado que esse sobre muitos aspectos envolve técnica e bom senso quer dizer dá para a gente trabalhar com esse conjunto de situações agora em última instância você vai ter diferente abordagem faz parte da regra do jogo em sociedades democráticas o que vai definir qual é a política econômica que vai vigorar no longo prazo é aquilo que a sociedade escolher e ela faz através do sistema eleitoral faz parte da regra do jogo então nós quanto economistas temos que nos sujeitar a restrições de natureza econômica e as restrições de natureza política não há nada ruim de você ter restrições políticas faz parte da regra de uma sociedade democrática a questão de carga tributária por exemplo que é uma das discussões que nós estamos tendo eu entendo que a carga tributária poderia ser melhor distribuída aliás deveria ser melhor distribuída ela é muito regressiva no Brasil não é muito regressiva não é muito regressiva não é muito regressiva não é muito regressiva negativa Obrigado.